Pegue o jogo, Nisse Edvaldo Pegue o jogo, Nisse Edvaldo Nisse Edvaldo Pegue o jogo, Nisse Edvaldo Conte o compartilho do nosso canal Sendo o que é do Recanto Direto do Paz do Pé de Man Cada um Seja nele, bem de reis Um abraço aos meus amigos aqui do Recanto da Zema Esse é o nosso lugar Um abraço Um abraço Também para o pessoal do Santo Antônio que eu souber Muito perto Muita mulher bonita lá Gente amiga O que é do Recanto? Nosso canal Curta e compartilha Dá a conta pra gente Abra o balanço aí Ei! Você vai querer na frente É o Paz do Pé de Man Eu não fiz o que é do Recanto Olha ele! Ih, é o que é do Recanto? Errou Edvaldo Eu não fiz sua promessa A moça veio me ser Me disse que... Eu não fiz o que é do Recanto 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 Mas você que vai trabalhar Você não vai ter Recanto Não vai ter informado about né Mas se a vida dele A gente tá com ele Não… No jogo e se a vida dele Tá com ele Tá com ele Ficou Não tá com ele Ficou Eu não venho na panela Eu não ganho porque eu mando o để Ele tá com ele É o pai do pé de manga. 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 É o pai do א'Too 66 months. Vai mais devagar E agora? Agora a gente pegou! Mas pegou Fala aí, tá bom? Isso é de balo! É a final, hein? Está na última bola! É a melhor de três... Cem reais! Perdeu aqui! Caiu de branca! Boa! Já está aqui!